Ao todo foram dois caminhões e dois carros que reforçarão a frota já existente e trarão mais eficiência para a realização dos serviços públicos. O valor do investimento é de cerca de 700 mil reais oriundos de recursos municipais e estaduais. Para que a gente possa ter uma melhora na qualidade da coleta do lixo. Então isso é para nós importante, são os caminhões modernos com separação tanto para lixo reciclável como para caixa de gordura, enfim, para tudo. Quer dizer, vidro, há uma condição bastante, digamos assim, importante para que a nossa equipe possa fazer um bom trabalho nesse sentido. Os caminhões já estão sendo utilizados em serviços de conservação de vias e espaços públicos e na manutenção das atividades de limpeza. Maior eficiência, maior produtividade, maior segurança para os nossos servidores que possam atender o reaproveitamento, por exemplo, de todo tipo de material reciclável com dupla aptidão, tanto coleta regular quanto seletiva. E aí então isso proporciona aí uma condição de poder atender uma expectativa da população com a melhoria da qualidade na coleta seletiva e regular. That's it.